Quando eu cheguei na mansão Move, o meu desejo de ser uma influencer conceitual ganhou vida. Entre os corredores repletos de segredos, eu me encantei por três garotos diferentes. O problema é que eu acabei me envolvendo em um segredo do passado. E agora eu vou precisar equilibrar a emoção e a razão para escolher quem é o garoto da minha vida e qual é o futuro da minha carreira. Vem aí a influencer conceitual, sua nova websérie do YouTube.